Nós temos nessa exposição um núcleo mais histórico, eu diria o núcleo de artistas que fundaram o museu, que criaram o museu em 1992. Então, nós vamos identificar que as obras têm um despojamento na sua apresentação, que era próprio dos artistas do final dos anos 1980 e início dos anos 1990, quando houve um ressurgimento da pintura, de uma pintura mais gestual, que já não se preocupava desde a arte moderna, mas que os nossos artistas aqui, contemporâneos, se expressaram assim, sem um compromisso muito rígido com a forma, uma expressão mais formal e, sim, mais gestual. Então, nós temos pinturas, gravuras e esculturas, desenho também. Mas são essas técnicas que se sobressaem no acervo deste período.